E se amanhã for mais difícil, eu não quero que sintas outra vez aquilo que desespero. Vocês connosco, hoje vamos ficar todos bons, vamos ficar todos bons, vamos ficar todos bons. Foi ao som das rimas de João Pequeno que começou mais uma noite dedicada à música no auditório da Casa das Artes em Arcos de Valdevez. O rapper português foi o primeiro a subir ao palco para um concerto acústico e mais intimista. Para mim é um desafio enorme porque, pelo menos o meu rap, não está habituado assim a este tipo de salas. Então o desafio é grande ter de explicar as músicas. Então a nossa proposta é contar um bocadinho a história em rimas e para que as pessoas assimilem não só a parte musical, mas também as histórias que estão por trás. E é ótimo, fomos mesmo muito bem recebidos aqui e as pessoas aderiram muito bem. Um dos temas interpretados no concerto foi partilhado com uma jovem cantora de Arcos de Valdevez que também atuou pela primeira vez nesta sala de espetáculos. Para que essa pressa és doido, rapaz? E achas que isso é amor? Não vês que andas novo demais? Vais rir um dia a olhar para trás? Eu sei que achas que isso é amor, mas tu andas novo demais? Senhoras e senhores, Leandro Augusto. Cantar à beira de artistas que já têm a experiência é sempre uma mais-valia porque nos ajuda sempre a ir para a frente. Então a recuar, acreditar nos sonhos principalmente e continuar. Terminada a primeira atuação da noite, chegou a vez dos Virgem Suta. A banda portuguesa trouxe humor, boa disposição e muita música à Casa das Artes. Durante o concerto, ouviram-se temas que fazem parte dos vários discos lançados e outros que são menos conhecidos do público, mas que são especialmente acarinhados pelos Virgem Suta. Foi muito bom, já cá viemos uma série de vezes e é sempre bom para já porque encontramos sempre público diferente. Hoje também tínhamos um elemento diferente que tocavamos para um público que não só era nosso, como também do João Pequeno. Portanto, uma pessoa nunca sabe o que conta e foi fixe, foi uma festa engraçada, gostamos, foi divertido. Este segundo concerto teve também o convidado especial. Hugo Costa, um artista arcoense, esteve ao lado dos Virgem Suta para uma pequena participação em Ela Cria e Linhas Cruzadas. É sempre muito importante para nós que estamos aqui em Arco Sol Visto termos esta oportunidade de mostrar, tanto neste palco, que é conhecido nacionalmente, o palco da Casa das Artes, apresentar aquilo que nós sabemos fazer, a música, o nosso mundo, poder apresentá-lo tanto para a nossa comunidade como para quem nos visita. E claro que é uma honra enorme nós podermos poder partilhar este palco com os Virgem Suta. Foi muito porreira, gostávamos muito de conhecer o Hugo, que canta muito bem, e foi super divertido cantar com ele, ensaiámos antes, foi... É giro ter elementos novos também, estas surpresas em concerto, é uma surpresa para nós, mas também é uma surpresa para o público, e aí faz-nos também... faz-nos ter um... quase criar uma família nova, não é? Temos elementos novos que vão cantando connosco, é muito giro. Foi na Casa das Artes que os Virgem Suta deram o último concerto da Tour de 2021. Música Música Aplausos Música Música